Chega mais minha galera do estado do Ceará a esse nosso estado, meu e do Dan, e desses dois também, né? Porque eles já estão praticamente cearenses, hein, Daniel? Depois do Fortal, eles ganharam a chave do estado, rapaz. Sejam bem-vindos sempre, Breno e Paula. E aí, Breno? Obrigada, obrigada, gente. Tá superada, Paula? Olha, aos poucos, porque o Fortal é um batidão que a pessoa tem que vir preparada mesmo. É mesmo. E você, Breno, que dançou aqui e solar? É, pegar uma gripezinha aí, gente, mas, né? Bom que fica lembrando mais ainda o Fortal, né? Baixou a imunidade aí, porque eles não param, viu, gente? Eles dançaram muito, mesmo ritmo, mesmo ritmo da casa do BBB também. Festa com vocês, né? É, a gente já gosta muito de festa, né? E o Fortal é uma festa enorme e contagiante. Eu acho que todo mundo já vai com uma alegria muito grande. Então, quando a gente chega no evento, parece que o astral muda, a gente sobe um calor assim, ó. É mesmo. A gente entra na energia do pessoal que já tá lá, muito animado. A gente tá na vibe da galera aqui, o pessoal bastante animado, o pessoal que também gosta de muita festa, né? Verdade. Então, vai unindo o útil, o agradável e vamos que vamos. É, meu filho, tá pensando o quê? Eu acho que muita gente curtiu o nosso relacionamento, porque foi uma coisa construída aos poucos, né? A gente foi se conhecendo, teve uma paquera e depois que a gente viu que tava se gostando. Então, acho que foi tudo bem, cada coisa não sei o tempo. Ela falava mal de Niki. É isso aí. Ela tinha uma personalidade, não é, Dan? Fala aí. Ela tem uma personalidade. Não, independente do casal, dependente dos dois juntos, vocês individualmente são verdadeiros. Também acho, os dois. São verdadeiros e, acima de tudo, você é uma jogadora, uma guerreira, sangue no olho. Sangue no olho, inclusive, pra continuar em Fortaleza depois do Fortal, curtindo aí, passeando, curtindo as praias. Vocês foram por onde? Olha, a gente foi na Praia do Futuro, a gente conheceu várias barracas aqui, a gente saiu à noite também, conheci alguns bares restaurados. E dá pra sair à noite em Fortaleza? Dá, em Fortaleza tem muito lugar legal. Eu sou mineira e BH é conhecida como a cidade dos bares. Não, ele fala de assédio. Ah, de assédio. Não, tem muita gente que chega perto, muita gente que quer tirar foto e vem contar do Big Brother, que curtiu muito o casal, que curtiu cada um no seu jogo e tal. Mas é uma aproximação bem querida, assim. A gente não teve nenhum tipo de problema, todo mundo foi super carinhoso com a gente, né? Se não é energia boa, tá tudo certo. Não, gente, Fortaleza é incrível. Quem não conhece, eu não conhecia. Eu gostei demais. Eu tô admirada, tô admirada, é muito gostoso aqui. A energia, o clima, as pessoas, eu tô apaixonada com a cidade. A gente quer se ver no Criança Esperança aí também, a gente quer vocês lá, tá chegando. Tá chegando Criança Esperança. Tá, todo mundo tem que ajudar, super legal. Ajudar, né? Faz parte já da... É isso aí. Daquele nosso dinheirinho desse mês, a gente fazer aquela doação que é tão importante pra muitas crianças do Brasil inteiro e você quer doar, é só ligar nesses números. Aqui, ó, vai passando, vai doando, a campanha já tá começando, tá no ar. A gente vai, inclusive, nos bastidores mostrar aqui no Criança Esperança. Então, segura a onda aí, porque a gente continua com o casal no pau. Rapaz, quando o pessoal na internet me falou como era o chipado de vocês, eu não entendi. Eu falei assim, mas que casal é esse, né? Não é, o Breno e a Paula, mas no... Que hashtag mais doida é essa? Não é, gente. Ó, eu, assim, quando a gente saiu do programa, eu fiquei meio assustada, porque... Mas o fandom, o nosso fã-clube, ele é bem da zoeira, eles gostam da brincadeira e tudo. Aí eles pegaram o chipper mais diferente que poderia ter, que é a hashtag no pau, que é de Breno e Paula. Mas a gente levou na brincadeira e abraçou a ideia, a gente achou bem divertido e hoje tudo é no pau. Tudo é no pau. Fica fácil, eu tô fácil gravar. Mas, Breno, ela taca muito aí o pau em você? É brava, né? É brava. Dá a paulada, gente. Dá a paulada, né? Dá a paulada. Eu não sou tão brava assim, gente. Pelo que ela mostrou no Big Brother, ela é muito tranquila. É. Ah, velho. Vocês são parecidos, assim, nos gostos, no musical, no dia a dia? Ou vocês têm muita diferença? Não, eu acho que a gente é bem parecido nos gostos, sim. Personalidade é um pouquinho diferente, mas os gostos são bem parecidos, as coisas que a gente gosta de fazer, de sair. E nessa Fortaleza vocês aproveitaram muito, hein? Muito, muito. Aqui o calor, o clima é muito quente. A gente tá aqui, ó. Desses, a gente foi na praia, já foi pra bar, já bebeu, já saiu. Aqui é muito gostoso. Dá todas as comidas que falaram. É, é verdade. É, lagosta, ostras. Vocês provaram? Comida típica aqui, é deliciosa. Caranguejo. O Breno Dias comeu tanto caranguejo, gente. Foi, 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 foi. Muito gostoso tudo aqui. Essa tatuagem é o quê? Além? Além do que se vê, tá escrito aqui. Além do que se vê. Mas você fez isso aí, já tinha no Big Brother? Já, já. Eu entrei no programa, eu tinha 12, 13 tatuagens, eu acho. Essa aqui já estava, já. É, as minhas tatuagens eu uso, eu escolho com coisas que fazem sentido pra minha vida, né? Isso aqui é, porque as pessoas julgam muito a gente pela aparência, né? Então eu, eu, principalmente nós, mulheres. Também gostei. Então eu acho que... Vamos fazer uma igual. É, existe muita coisa além da aparência. Então eu fiz essa tatuagem bem aqui na frente, que é justamente pra isso, pra quem lê, tirar esse boqueiro. Boa! Somos energia mesmo. É verdade. E vocês participariam de um outro reality show? Olha, eu, é, num momento, é bem desgastante o reality. É bem desgastante. As pessoas acham, ah, fica lá fazendo nada. Eu acho que é férias. É, não, mas é muito, é muito estresse, assim. Você tá a cabeça, né? Você tá numa pressão muito grande. Se fosse pra eu participar de outro programa, outro reality, eu acho que se fosse com o Breno seria melhor. Porque tem alguém pra você compartilhar uma ideia, tem, é um ponto de apoio. Alguém de verdade. É, sozinho é, eu teria que pensar muito, é bem difícil, porque é muito cansativo. E você, Breno? É, da mesma forma também, gente. É um jogo, tipo assim, igual eu falei, Big Brother foi um dos jogos que eu mais, assim, choquei por jogar e participar. Assim, sou muito competitivo, adoro jogos. Lá dentro eu ficava assim, cara, que jogo sensacional. Mas é muito desgastante, muito psicológico, cara. Você segurar a sua psicológica, assim, conviver com as pessoas, jogar estrategicamente, raciocinar o jogo completo e tal. É muito difícil. Cara, é muito difícil. Sejam sempre bem-vindos ao Ceará, foi um prazer conhecê-los. Ah, muito obrigada. Eu tô encantada, eu quero agradecer todo mundo aqui do Ceará, todo mundo que tá aqui, que a gente foi muito bem recebido. Eu espero voltar em breve, porque eu amei a terra de vocês, eu amei muito. Tô muito feliz, muito obrigada mesmo, coração. Obrigada a vocês também pelo convite. Massa. Obrigada. A gente tá aqui com vocês no programa. Vamos dançar um pouquinho. Com eles dois, com eles dois. Mas tem que ser o forró. Com eles dois. Com o nosso forró. Não, mas tem o forró que é assim. Não. Deixa eles dançar o pé de serra mesmo, vai. Pois eu danço com ela e você dança com ele. Não, eu danço com você e eles dançam um deles dois. Não, pra não dar confusão. Será que é a conta que você encontraram? E todo tempo, quanto é pra mim, é por... Sabe, eu danço com vocês, não sabe.